Deputados, eu queria dizer que eu estou inseguro. Eu ontem saí aqui da sessão e eu comentei com o Pedro, que trabalha comigo no gabinete. Olha, eu acho que o financiamento empresarial, o presidente vai vencer essa batalha, vai ter ali uns 320 votos. Fiquei surpreso quando o resultado que veio foi diferente. E aí eu digo que eu estou inseguro, meus colegas deputados e deputadas, porque eu não tenho mais convicção se o voto que eu vou dar nessa casa, se ele vai valer. Porque esse não é o primeiro caso. E aí falo com todo respeito ao presidente, não quero brigar hoje não. Mas eu quero aqui falar do meu sentimento. Acho que a votação de ontem teve um componente relevante, que foi o deputado Marcelo Castro. Vários aliados, inclusive do presidente, disseram não topo e não aceito o que foi feito com o deputado Marcelo, porque se faz isso com alguém que teoricamente é um aliado, amanhã eu posso ser o próximo a sofrer a mesma coisa. Mas mais do que isso, em toda votação de plenário, quando há o risco da agenda do presidente não prevalecer, vem uma nova interpretação do regimento. Vem uma reunião e uma pausa para que as forças possam se reestruturar, para que essa vontade possa prevalecer. Eu tenho aqui mil motivos para falar e defender o fim do financiamento empresarial. Mas eu tenho uma dúvida. E a minha dúvida é, será que se eu votar no convencimento, junto com outros parlamentares, outros deputados, fazer com que essa visão prevaleça, isso vai ser o suficiente? Ou a gente está vivenciando no parlamento um jogo de cartas marcadas, onde se o resultado é favorável, a agenda pré-estabelecida vale. Mas se não é favorável a agenda pré-estabelecida, vem uma nova interpretação, e mais do que uma nova interpretação, qualquer tipo de manobra para que não seja válido aquilo que foi pactuado. O que garante o parlamento é a sua legitimidade. Quando eu tenho dúvida se o meu voto vai valer, essa legitimidade está sendo colocada em questão e isso é muito sério. Eu espero que a gente possa dar uma virada nesse jogo, que desse jeito não dá para continuar.